Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração Olá Broc, é Paulo Galvão do estado de Minas Está chegando o momento, daqui a uma semana, de uma decisão, primeira decisão do Cruzeiro na temporada Está na hora agora de colocar o time titular, de colocar todo mundo que vai jogar de verdade na quarta-feira que vem Para jogar esses dois jogos que faltam, um abraço, obrigado Bom, sabemos da importância que é o jogo da Copa do Brasil, né? Que já começa com um jogo único, uma decisão Sabemos o quanto o Cruzeiro é uma equipe forte, coopera Uma equipe que chega nessa competição, então sabemos da responsabilidade Acho que sobre a questão de colocar time, escolher, optar, isso é único e exclusivamente do treinador Eu acho que ele está fazendo o que é melhor para a equipe E cada jogo a gente tem que se preparar, melhorar a cada jogo Mas te digo que a gente está 100% focado nesse jogo agora contra o Berlândia Que é o nosso próximo jogo e é o nosso mais importante E assim a gente vai chegar mais forte ainda para o jogo da Copa do Brasil Broc, Sulimar Silva da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão Uma pergunta é até meio óbvia, né? Você tem um contrato até maio Como é que está a sua situação contratual com o Cruzeiro? Você começou a ter mais atuações destacadas nesse ano de 2022 Como é que está aí? Está sendo resolvido? Nós já havíamos até perguntado anteriormente E o prazo está chegando perto do fim Bom, até me pronunciei aí na última semana em uma entrevista Demonstrei meu desejo de permanecer Mas é uma questão que o Cruzeiro está passando por uma reformulação Tem muitas coisas acontecendo dentro do clube Tenho certeza que eles estão pensando também na minha situação Então é uma condição, é uma opção aí da direção juntamente com o treinador E aí mais para frente a gente conversa Até porque eu tenho um vínculo até o final de maio Brock, Lucas Marra do portal Sport News Mundo Para 2022 a defesa do Cruzeiro passou por uma reformulação muito grande O Maicon chegou, o Sidney chegou, o Matheus Silva chegou E você foi um dos poucos remanescentes no setor Já estando no Cruzeiro há mais tempo Eu queria saber o que você tem feito para ajudar esses jogadores Mesmo se tratando de jogadores experientes Rodados com passagem pelo futebol europeu O que você tem feito para auxiliar esses jogadores a terem um melhor desempenho Obrigado Bom, primeiramente eu fico feliz em poder jogar E estar atuando juntamente com jogadores de qualidade Foi quem o Cruzeiro optou por trazer São defensores já com currículo renomado Então são defensores de extrema qualidade Isso é importante Assim como eu posso estar ajudando eles Eles também estão me ajudando bastante Ano passado não tivemos um ano feliz Porque não obtivemos o objetivo principal, o acesso Mas a gente e quem permaneceu no caso E quem trabalhou também no ano passado Sempre procurou sempre uma evolução E eu fui um deles Sempre tentei melhorar Sempre estou tentando melhorar a cada dia E isso agora eu tenho a ajuda desses companheiros novos E também eu posso mostrar e dizer um pouquinho também como é o Cruzeiro O Cruzeiro não é uma equipe fácil de se jogar É um clube gigante que tem uma grande responsabilidade de jogar aqui Mas que tenho certeza que estão fazendo as escolhas certas Trazendo jogadores com perfil, com caráter, com personalidade Para a gente fazer um grande ano E um poder ajudar o outro Porque isso faz com que o nível da equipe Num todo se eleve Broque, Rodrigo do Portal, Deus me diga Bom dia Ano passado, Broque A equipe não figurou na parte de cima da tabela Foram vários erros Salários atrasados Avaliação de atleta equivocada E mudou muita coisa Poucos atletas remanesceram Para esse ano E você foi um deles O que você está fazendo de diferente Para merecer essa nova oportunidade Obrigado Bom Eu acho que como que tu mesmo falaste O Cruzeiro passou por uma reformulação geral Eu acho que a gente vive quase que o oposto São opostos do que se vivia no ano passado Para o que o clube se vive hoje Numa reestruturação geral mesmo Começando desde a portaria Até o resultado no campo Que eu acho que isso também já está visível Que as coisas estão funcionando Traçamos um objetivo E vamos atrás dele Eu acho que essa é a A metodologia de trabalho aqui De todo o clube hoje Eu acho que houve uma união grande do clube Para esse ano também As coisas andarem corretas Que isso é importante Extra campo para funcionários dentro do campo Então acho que isso é uma soma de fatores Para que o resultado aconteça positivo Ano passado não tivemos o resultado Que gostaríamos Gostaríamos de já ter subido o Cruzeiro Mas é uma soma de fatores Não foi só mesmo dentro de campo Muitas partes externas Que esse ano a gente A gente não O clube todo está conseguindo Trabalhar, melhorar E eu acho que está transformando também em resultado Claro que junto com o grande trabalho Que a comissão vem fazendo Com o grande trabalho E entendimento dos jogadores também De como o treinador quer trabalhar Eu acho que essa é a É o conjunto que faz com que a equipe vença Com que o clube cresça E sobre a minha situação Eu acho que eu tento evoluir E melhorar a cada dia Eu acho que se eu tenho a oportunidade De estar aqui Eu vou aproveitar ao máximo Vou doar meu máximo Acho que independente de alguns resultados No ano passado Ninguém pode apontar Que o Brock deixou de correr Que o Brock não fez Que o Brock não trabalhou Porque isso é Da minha característica Da minha índole Então acho que é por isso também Que eu estou aqui Tendo uma nova oportunidade Continuando a minha oportunidade De jogar no Cruzeiro Então acho que isso São meus méritos E agradeço por estar aqui Cada dia que eu entro aqui nesse clube Eu agradeço E procuro fazer meu melhor Sempre a cada dia E melhor ainda no próximo jogo Tiago Valor Canal Cruzeiro Esportes Brock Você atuando com o técnico Paulo Pessolano Tem uma filosofia diferente Dos técnicos Que você trabalhou na outra temporada Um time mais avançado Isso acaba deixando os zagueiros Às vezes mais expostos Ali no mano a mano Como que é pra você Esse tipo de situação E se você acha que por ser Um zagueiro canhoto Também tem o Paulo Pode ganhar a preferência Do técnico Por exatamente oferecer Uma saída de bola Do lado esquerdo Mais interessante Obrigado Bom Eu acho que todos Os defensores hoje Que tem no Cruzeiro Tem uma Uma boa saída de bola Uma boa técnica Acredito que Essa forma do Do Paulo trabalhar Do Paulo jogar Com Sendo bem ofensivo De certa forma Sim Te deixa no mano Mas não quer dizer Que te deixa vulnerável Porque existe uma pressão Muito grande Da parte ofensiva Pra roubar a bola Então isso faz com que A gente não sofra tanto Lá atrás E possa jogar também Com a bola Porque isso é importante E no momento Que tu fica muito Com a bola Tu não tá se desgastando A outra equipe Tá se desgastando Isso dá uma diferença Grande no momento Que tu perde a bola Acredito que É mais difícil Existir Zagueiro canhoto São minoria Então isso Claro que é um ponto Positivo pra mim Mas existem Vários treinadores Que utilizam Dois zagueiros Destro Eu acho que O Paulo vai poder Observar todos Ver o que é melhor Pro esquema Tático E o que é melhor Pra equipe Pra ele Ele vai tomar A melhor decisão Eu vou estar aqui Sempre pra ajudar ele Vou estar aqui Sempre pra poder Fazer o meu melhor Como eu disse Estar evoluindo Essa minha parte Ofensiva também Estar evoluindo Constantemente Que é algo bom É algo produtivo Pra equipe Então eu acredito Que com o passar Dos dias Com o passar As semanas E jogos A gente vai ter Uma evolução completa De toda a equipe Não só do Brock Mas sendo uma equipe No geral Tudo Absolutamente Tudo No time azul Que está só subindo Em Samuel Venâncio É isso Show de bola Milton Naves Boa tarde Boa tarde Pro amigo ligado Aqui no Rádio Esportes Da Itatiaia O Cruzeiro Que agora Vai ter que buscar A vitória amanhã Contra o Berlândia Pra terminar a rodada Como líder Pra manter A liderança Do campeonato estadual O jogo amanhã Às 8 horas da noite No Independência Segue a venda De ingressos Pra este compromisso Daqui a pouco Vamos falar Sobre a preparação Está sendo encerrada Na toca da Raposa 2 Com a volta Dos jogadores Preservados O que pode fazer O técnico Paulo Pessolano E ontem Ele recebeu Uma boa notícia No TJD Da Federação Mineira De Futebol Sobre o atacante Vagninho Mas primeiro Vamos trazer aqui No Rádio Esportes Da Itatiaia Uma surpresa Neste início de ano O Daniel Júnior Daniel Meia Ele que veio Do Palmeiras Em maio Do ano passado Acabou rescindindo O contrato Com o Palmeiras O Palmeiras Manteve um percentual Cruzeiro pegou A maior parte Fez um contrato Em definitivo Com o Daniel E após ele se destacar Na base No Sub-20 Fez uma boa Copa São Paulo Treinando Com o profissional Foi visto Pelo Paulo Pessolano E começou A trilhar O caminho dele No profissional O Daniel Ele começa falando Sobre o início Dele na base Do Palmeiras É uma geração Do Palmeiras De muito sucesso Do ano de 2002 Lá Dos que nasceram Em 2002 Lá ele era chamado De Daniel Melo Jogou com Gabriel Verón E ele Comenta Essa Vinda Para o Cruzeiro Naquele momento E a saída Da base Do Palmeiras É Foi um momento Muito complicado Da minha vida Na minha carreira É De primeiro momento Foi um baque Para mim Para minha família Foi uma situação Muito difícil Mas sou grato Ao Palmeiras Também Pelo suporte Que eles me deram Pela cirurgia Foi um sucesso É A minha volta Dia após dia Eles trabalharam comigo Sou grato Pelo Palmeiras Por isso E pelo Cruzeiro Não tenho nem palavras Foi um clube Que me abriu as portas Que me deixou Jogar Fazer meu futebol Foi um clube Que me abraçou Assim E eu sou eternamente Grato pelo Cruzeiro Ainda mais Por agora Pelo que vem fazendo Por mim Por essa subida No profissional Está correspondendo bem Não tem Outra palavra Para descrever Eu acho que é uma sensação Única De gratidão Por todos Do clube Desde os que me contrataram Até os que estão Hoje aqui no profissional Que estão me acolhendo Me abraçando É uma sensação Muito boa Daniel também comentou Que está vivendo Um sonho de criança Atuar no profissional De um grande clube E também já comenta O primeiro gol Marcado no profissional E a confiança Que todos Da comissão técnica Têm depositado No garoto Estou vivendo um sonho Sonho de criança De estar no profissional Ainda mais De um clube tão pesado Como o Cruzeiro E é só alegria De começo Trabalhar Todo dia Dia após dia Trabalhar muito E a comissão Vem dando moral Cada vez mais Para os meninos da base Muitas oportunidades Isso é bom Para o nosso rendimento Dentro de campo Para a gente se sentir confiante E estou muito feliz Pelo grupo Estar abraçando Os meninos que estão subindo E o professor Está me dando Bastante oportunidade Esses três jogos No início de carreira Estão sendo muito importantes Para mim Um deles como titular O de fazer meu primeiro gol Como profissional Primeiro gol Aliás A gente nunca esquece Vai ser um gol Que vai ficar marcado Na minha história Na minha memória Memória Dos meus familiares E sobre os meninos A gente está muito feliz Com tudo que vem acontecendo Pelas nossas oportunidades Graças a Deus A gente pode Estar mostrando um bom serviço Dentro de campo Agradando o torcedor E não tem sensação melhor Do que subir da base E estar agradando assim É algo maravilhoso E sobre ser titular Ou não Acho que a gente tem que deixar Mais em questão do professor Eu trabalho dia após dia Como todos os companheiros E eu acho que o que ele escolher Vai ser o melhor para o cruzeiro E quem ele escolher Vai sempre estar pronto Para começar a titular Ou não E isso a gente pode deixar com ele Daniel também comentou A diferença que existe Na base Para o profissional Da base profissional A diferença É uma diferença muito grande São jogadores mais experientes Jogadores mais vividos Mas a gente Com juventude A gente sempre tem que fazer O nosso melhor Dar o nosso máximo Correndo todas as bolas Eu acho que isso Que faz a diferença dentro de campo Sempre dar o nosso máximo E muito feliz Com esse início de carreira Aqui no cruzeiro Vim ano passado Ainda na base Pude fazer uma boa copinha Um bom torneio O ano passado pela base E de começo Ter essa oportunidade profissional É muito bom Para esse início de carreira Então eu estou muito contente Com tudo o que vem acontecendo E para fechar Daniel comentou Sobre os ídolos Que ele tem no futebol Ronaldo Fenômeno Neymar São caras extraordinárias Que fizeram dentro de campo Mas um jogador Que eu me inspiro muito É o Cristiano Ronaldo Fora de campo Pela sua dedicação Pelo seu empenho É um cara que Eu acho que todos Têm que seguir O mesmo exemplo dele Que é um cara super focado No que quer Então minha inspiração Hoje em dia É o Cristiano Ronaldo Muito bem Léo Figueiredo Gostou dessa inspiração Aí do Boa Daniel Boa inspiração Né Samuel É melhor se mirar Em caras Craques Gênios Inclusive Muito bom Atleta Fora de campo Porque tivemos Grandes jogadores De futebol Que não eram Os melhores exemplos Fora do campo Daniel está bem de ídolo E ele está bem de início Também Viu Samuca Mostrando Um bom futebol A gente não pode Acelerar A cobrança Ou os elogios Mas é importante sim Reconhecer que o garoto Está tendo um bom início Num time que está Mais organizado Isso é bom Para o Daniel Se o Daniel Tivesse entrado na equipe Nos anos anteriores Dificilmente Ele teria uma sequência E um suporte De um sentido coletivo De um time mais organizado Fica bem mais fácil Para quando o garoto Sobe da base Entrar com um time Que tem uma estratégia Uma ideia de jogo Uma estrutura Então O início do Daniel Está sendo muito bom Que ele continue Tendo espaço Que ele continue Galgando cada vez mais Subindo um degrauzinho E que tenha pé no chão Né Samuca Que é outra coisa também Que é importante Para os jovens Dentro do futebol Sim E eu tenho acompanhado O Daniel Nas redes sociais Parece ser um garoto Muito bacana Relação com a família Então Que dê tudo certo O Léo Figueiredo Aproveitando mais uma vez Eu tenho visto No Daniel E às vezes Não é comum Nesses garotos Que sobem Ele Não tem medo De arriscar Você pode ver Que ele está tentando Jogadas Que são De jogador Que tem realmente O potencial Porque às vezes O jogador chega No profissional Ele pega Tenta um toque Mais simples O Daniel não Ele tem tentado Coisa diferente E isso pode ser Um diferencial Para ele No profissional Léo Eu usei até Essa expressão Viu Samuca De que ele é Um jogador corajoso Que a gente analisa Muitas vezes O fator físico O fator técnico Mas tem também A confiança O psicológico Principalmente Para o jogador Do drible O cara que é Do famoso Um contra um O que quebra linha O que decide jogo Ele precisa ser corajoso E ele também Precisa ser encorajado Precisa ter dentro Da sua comissão técnica Dentro do clube Um respaldo Para errou Não vai Tenta de novo Errou Tenta de novo Ah errou de novo Então peraí Vamos ver o que que você Está fazendo errado Será que é melhor Sair para esse lado Será que é melhor Sair para a linha de fundo Tem uma leitura melhor Do seu marcador Se ele joga na perna esquerda Na perna direita Isso tudo vem com o tempo Mas o ser abusado Partir para cima É uma qualidade Que ele tem Muito bem O Alexandre Simões Ontem o Pessolano Ganhou uma ótima notícia A gente tem falado aqui Da carência De jogador de beirada E o Vagninho Todo mundo tinha a expectativa De que fosse pegar Uma punição Mais pesada Pela expulsão Contra o América Cruzeiro trabalhou bem O jurídico do clube O advogado Marcos Lima E o Vagninho Acabou sendo Só cumpriu aquele jogo Mesmo da expulsão Está liberado para amanhã Simões? Ah com certeza né Samuel Boa tarde Ele é dos jogadores De lado de campo Que o Cruzeiro tem E são poucos né Além dele é só o Bruno E o Vitor Lec De repente o Daniel Que é meia Mas pode até Exercer a função E já foi escalado assim Pelo Pessolano Mas o Vagninho é titular Com certeza Desse time do Do Cruzeiro Que na minha visão Então sigo achando Tem poucos titulares Aqueles caras que realmente É uma responsabilidade É uma responsabilidade para ele De serem titulares De serem titulares De estarem De estarem sendo acionados Até mesmo Do banco de reservas Mas eu acho que essa característica Do treinador Da comissão técnica Também Podem ajudar Até porque uma marca dele É gostar de trabalhar Com jovens Com certeza Simões E isso é da comissão técnica inteira No discurso Na pré-eleção O Martim Varine Falou isso sábado Para ninguém sentir Como uma responsabilidade Como uma pressão E sim como uma oportunidade E os garotos deram conta Do recado Claro que tem muita coisa Ainda para acontecer Para trabalhar Para aprimorar Mas o começo Está sendo bem feito Na toca da Raposa 2 Daqui a pouco Milto Eu volto Com o segundo tempo Do Cruzeiro Aqui no Rádio Esportes Show de bola Entramos no giro final Do Rádio Esportes Cruzeiro Samuel Venâncio Beleza Milton Nós voltamos então Aqui no Rádio Esportes Jogadores liberados Depois do último treinamento A turma Indo para casa Após o almoço Reapresenta a sua manhã Para iniciar A concentração O técnico Paulo Pessolano Só vai confirmar o time No vestiário Do Independência Tem dúvidas No setor defensivo Também no meio campo Com a volta Dos jogadores Preservados Vamos aguardar Qual time ele coloca Mas será com toda certeza Um Cruzeiro forte Diante do Uberlândia Show de bola